Fala meus amigos caçadores de carros, tudo bem? A pergunta de hoje é do Rafael Gomes, ele quer saber mais sobre a Peugeot 307 SW 2008 com câmbio automático. Para quem não sabe, é a perua da Peugeot 307. Meus amigos, esse carro é muito legal, muito legal mesmo. Ele foi importado de 2003 a 2008 e sempre veio lá da França. Diferente do Hatch, que começou o importado da França e depois passou a ser importado da Argentina, a SW só veio lá da França. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha que a SW só teve motor a gasolina, não tivemos SW Flex. Vocês sabem que eu tenho preferência por motores monocombustíveis. E a SW só teve ali o motorzão 2.0 a gasolina. Não teve 1.6, só teve, aqui no Brasil pelo menos, só teve 307 SW com motor 2.0. Ela tem algumas particularidades em relação ao Hatch. Para começar, o entre-eixos é maior. Então vejam vocês que interessante. O Hatch já é um carro espaçoso. A SW é mais ainda. Tem bastante espaço para a perna de quem vai no banco de trás aqui. E os bancos aqui de trás, eles são três individuais. Olha que legal. São três bancos individuais, o que dá mais conforto para os passageiros. Porém, o central é um pouquinho mais estreito. Então ali só vai bem criança ou um adulto mais magro. Você pode tirar esse central, se você não tem um quinto ocupante no carro, você pode tirar esse banco central, juntar um pouquinho mais os das laterais. E aí ganha espaço para a perna, ganha espaço para os ombros. Fica um carro bem prazeroso de se viajar. Outra coisa muito legal é o teto solar panorâmico. Que não teve no Hatch, não teve no Sedan, só teve nessa SW. É um tetão de vidro que pega praticamente o carro todo, dá uma clareada no interior, muito legal. Acho até mais bacana do que o teto solar normal lá do Hatch. Apesar dele não abrir, ele é fixo. Ele só tem uma cortina que protege do sol. Mas você abrindo essa cortina, fica um negócio de louco. Parece que o carro não tem teto. Você enxerga tudo que estiver acima de você. Muito legal, muito legal mesmo. Outra coisa bem bacana desse carro, que nem todo mundo sabe, é que ela pode virar uns sete lugares. Olha só. Lá no porta-malas, ela tem os encaixes, como eu falei pra vocês, os bancos são individuais. Então, ela tem encaixes pra esses bancos. Então, você pode tirar esses bancos, a medida dos laterais, que são os maiores, você pode tirar esses bancos laterais e colocar lá atrás. Como nenhuma veio com esses bancos extras, você pode comprar a parte. Você pode comprar a parte, esses dois banquinhos, que eu tenho quase certeza que é o mesmo da Citroën Kisara Picasso. Alguém pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu tenho quase certeza que tem as mesmas medidas. Talvez o estofamento, só que mude o desenho. E aí você, então, compra dois banquinhos desses, esses banquinhos extras, coloca lá no porta-malas e você ganha um carro de sete lugares. Os cintos de segurança, eles estão lá. Todas as SWs saem com sete cintos de segurança. Tem mais dois ali no porta-malas. Então, é só colocar o banco mesmo. Talvez o mais difícil seja fazer a alteração no documento. Porque no documento vem só cinco lugares. Se você quiser andar de forma, se você quiser regularizar o seu carro, vai ter que ir lá no Detran e mudar para sete lugares. Acredito que poucas pessoas devam fazer isso. Mas o certo seria fazer, para não ter problema na hora de uma Blitz. Bom, também é um carro bem completo, bem completo mesmo. Desde a mais simples, já vem com ar-condicionado, direção com assistência, vidros, travas, espelhos elétricos. E aí tem as mais completas, que tem ar-condicionado dual-zone, que tem seis airbags, tem rebatimento dos retrovisores, som original de fábrica, enfim. É um carro muito legal mesmo. Você entra dentro desse Peugeot 307, vocês veem a tecnologia que tem embarcada ali. Muito carro atual não tem o que o 307 tinha coisa de dez anos atrás. Tá bom? Agora vamos lá num ponto crítico, que é justamente o câmbio automático. E o Rafael Gomes me perguntou sobre a 2008 com câmbio automático. Esse câmbio é aquele famoso AL4, já falei várias vezes aqui sobre ele em outros vídeos. É um câmbio problemático, um câmbio que tem que ter cautela na hora de comprar. A recomendação que eu faço é, faça um test drive, veja se não tem nenhum problema. E depois que comprar, já vai lá e troca o óleo do câmbio, para não ter surpresas. De fato, tem que tomar cuidado com isso. Mas se você não quer correr esse risco, meu amigo, vá na manual. E aí eu digo para vocês que, apesar de nunca ter dirigido, tenho quase certeza que é um carro bem prazeroso de se guiar. Porque esse motor 2.0 da Peugeot é um baita de motor. Com câmbio manual, vai ser aquele carro familiar que vai dar um prazer dirigir para o motorista. Eu comprei uma 307 para um cliente em 2015, uma 307 SW. Até hoje ele está com esse carro. E viaja com a família, comprou os dois banquinhos extras. Ele comprou sabendo que o carro não é lá essas coisas no mercado de usados. Peugeot, Citroën, sofre no mercado de usados. Então ele pagou barato, nós compramos um carro muito bom. Ele pagou barato e ele está usando o carro. Ele não comprou pensando em revenda. Tanto que já está há dois anos com o carro. E esse que é o recado que eu quero dar para vocês. Compre esse carro pensando no uso. Não pense em revenda. Tá bom? Esse carro do meu cliente, inclusive, já foi lá para a oficina do ADG. Sabe o ADG lá de Minas Gerais? Pois é, se vocês procurarem lá no canal dele, vocês vão ver uma 307 SW Prata. Lá na oficina dele, ele levou lá para trocar amortecedor, trocar radiador. Fez uma revisão geral. É um cara que gosta de cuidar do carro dele. E hoje o carro dele está impecável, pronto para qualquer viagem com a família. Tá bom? Então, meus amigos, esse é o recado que eu tenho para dar para vocês hoje. Peugeot 307 SW, um carro muito legal.